Confere 9, categoria marrom feminino, 75 quilos, Cláudia Duval da Della Riva contra Nayara Rodrigues da Game Fight. A Cláudia Duval já lutou aqui uma vez, uma luta duríssima no Confere 7, uma categoria acima de peso, perdeu por pontos, e ela é uma lutadora muito esforçada, já se classificou em primeiro lugar em Abu Dhabi, na seletiva de Abu Dhabi, e a Nayara Rodrigues está estreando aqui agora no Confere, mas é campeã amazonense, e campeã da Copa América, de Manaus, e vem a Game Fight, tem como técnico o Daniel Silva e a Cláudia Duval tem como técnico o Maurício Della Soppa. Estamos ali na medida do kimono. Mulher, o cara arruma o cabelo. Tem tudo com preparação, além do kimono, cabelo, né? Eu acho que na real eles testam para que o rabo de cavalo não pode ter nada afiado, né? Às vezes o prendedor de cabelo tem madeira, essas coisas assim. Bem colocado pelo Roger ali, que é verdade, né? Pode ter um... A Cláudia já posicionada aqui dentro. Eu estava conversando com o mestre, o grande mestre Reison, que em Manaus tem uma academia em cada esquina, impressionante, né? Acho que é o único estado que o jiu-jitsu é mais forte que o futebol. É o único estado brasileiro que o jiu-jitsu é mais forte que o futebol. Manaus, Teresópolis, Rio de Janeiro, Copacabana. Copacabana também, impressionante. Bom, então vamos lá, os dois atletas estão posicionados, o juiz central é o Washington Espantalho, porta fechada. Vamos lá, mais um confere. A Cláudia, a última participação dela aqui, o Carlão, ela lutou com uma menina acima do peso, foi uma luta duríssima. Ela tentou uma chavezinha de pulso ali, né? E foi atleta de Manaus. Nosso querido amigo, aluno lá do Osvaldo, também gostava muito dessa mão de vata. Não, não, ela não é do Osvaldo, não, é da Game Fight. Mas deve ser alguma coisa... Excelente, Cláudia, põe. É, muito bem aplicado, a dois pontos. Isso, garoto. Vamos lá, vai dar a avançada aí. Vai dar a avançada aí, Cláudia. Cláudia. Tem muita luta ainda, né? Tem muita luta ainda. Tem uma... Isso, não deixa ele colher a cabeça. Não deixa ele colher a cabeça. Traz a cabeça dela de volta. Traz a cabeça dela de desgraça. Ela deixou ali uma pegada perigosa na canela, né? Ela já conseguiu se livrar e já vai fazer a passada. Veja no chão, veja no chão, veja no chão, veja no chão. Vamos, vamos, faz esse passo. Veja no chão, veja no chão. Veja no chão, vamos, faz as cordas dela. Vamos, vai! Boa! Boa, veja no chão, veja no chão. As cordas dela do chão. Veja no chão. Deixa que essa perninha vai arrebentar a área rápida. Pra você pular as cordas dela no chão, tem que concluir a passagem. Não concluiu ainda. Você consegue fazer aqui com esse pessoal e você vê também a qualidade de coach, de técnico e a forma que eles produzem a luta. Tem atleta que gosta disso, tem outros que você repara também que tem coach que fala menos. A conexão entre eles fica bem visível, mas aqui nesse tipo de luta fica muito evidente a participação do técnico. É diferente de um campeonato, ele entra muito no jogo, participa efetivamente da luta. Não para, não para, vira, 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 vira. Bota ela de novo, não para, não para, joelho para o chão, joelho para o chão. Matando bem a defesa dela aqui. O joelhinho na barriga ali agora ajudava muito, né? Você vê que isso é um fundamentozinho que a gente não vê eles usarem muito, né? Acho que ela me ouviu aqui. Eu gosto muito de joelho na barriga. Tá bom, é um fundamento que eu sempre usei muito. Eu gosto muito de joelho na barriga, eu gosto muito eficiente. Na barriga é uma relação de amor e ódio. Você ama quando está por cima, eu odeio quando está por baixo. Quem ficar por baixo do pai dele, que o diga, né? O joelho na barriga do Maurição. Dominando tudo, né, mestre? Bota o joelho de novo, bota o joelho de novo, bota o joelho na barriga. É, eu estou na situação aqui de, como torcedor, de neutralidade, né? Porque eu também sou cidadão amazonense, né? Recebi o título tanto da Assembleia Legislativa, como também da Câmara Municipal do Estado. Então, eu sou meio carioca, meio amazonense. Agora, tecnicamente, a... A representante da Cláudia, né? O Guilherme está... Conseguindo já ser uma certa vantagem, né? E aí, acabou finalizando. É uma atleta muito dura, cara. Bem competente, forte. É, ela lutou da outra vez aqui, num peso acima. E agora se destacou bem aí na categoria dela. Nayara, né? Representou bem lá em Manaus, né, mestre? O pessoal lá, ela tentou aplicar ali uma mão de vaca no começo. Mas a Cláudia defendeu bem. É um jogo de xadrez, né? É cheio de surpresas, né? Às vezes você está levando uma certa vantagem, mas... De repente a coisa... Muda de seguida... E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.